A nova série da Marvel vai trazer Kamala Khan vivendo a vida de Miss Marvel Uma garota jovem, com poderes, enfrentando problemas da vida pessoal e de herói O grande problema é que revelaram a classificação indicativa da série E ela não tá agradando muito, galera Deu problema? Bora ver isso agora no detalhe Vem comigo! Oi nerds, eu sou o Rian e seja muito bem-vindo Galera, a série da Miss Marvel que lança dia 8 de junho no Disney Plus Já começou com polêmicas lá atrás com o lançamento do primeiro trailer Nele a gente pode ver que o poder da Miss Marvel, os poderes da Kamala Se alteraram na série do que é nas HQs E isso é sim um grande problema, envolve inúmeros esquisitos Um problema em diversos pontos Inclusive na época a gente produziu um vídeozão épico pra vocês Se liga aqui A gente falou lá o que fizeram, quais foram as alterações O porquê que isso é sim um problema O porquê que também não é o fim do mundo Corre conferir porque tá filé Você vai entender tudo, já vai se antenando O meu objetivo é fazer você entender que desde que a gente tá falando de Miss Marvel Tá tendo aí um BOzinho, um leve medo em relação à série Porque ela tá caindo nessas polêmicas Tá sempre soltando alguma coisa que não agrada muito os fãs E o tema do vídeo é a classificação indicativa Da outra vez eram os poderes que foram alterados E agora eu vou falar pra vocês da classificação escolhida pra série E a da vez é que lá nos Estados Unidos A série Miss Marvel ganhou uma classificação indicativa PG É como se fosse livre para todos os públicos Tá liberado, tá? Todo mundo pode assistir Porque a gente não tem motivos pra restringir nenhuma certidade Pra ninguém Geral pode ver A princípio parece ser algo bom, né? Porque a gente pensa que como tá livre pra todos os públicos Todo mundo vai poder assistir Vai ter mais gente vendo a série e tudo mais Mas talvez é aí que mora o problema Isso nunca aconteceu com nenhuma produção da Marvel antes, galera Ela sempre vem acompanhada da classificação indicativa PG-13 ou TV-14, tá? Que trazendo aqui pro Brasil Seria algo ali entre para maiores de 12 ou 14 anos Mais ou menos aí nessa faixa Entende? Eu quero dizer que nunca nenhuma outra obra da Marvel Seja ela filme, série Veio livre para todos os públicos, tá? Isso é inédito Isso pode ser um problema E se você ainda não entendeu o perigo disso tudo Eu te explico Bora lá, tá? A real, galera É que um dos outros problemas encontrados pelos fãs Em Miss Marvel até o momento É que pelo menos o trailer A gente ainda ficou na esperança de ver a série Mas pelo menos o trailer já lançado Era muito teen Era muito jovem, né? Algo que foge demais, demais Da proposta de filmes e séries do UCM Que tem sim um alívio cômico aqui e ali Mas não é algo completamente Exagerado Ou algo completamente aliviado a todo momento Consegue entender? Vem comigo, vamos lá As séries e filmes da Marvel Geralmente tratam de uma trama mais séria Um assunto mais sério A gente emerge com mais seriedade na história Sempre tá tratando, pô, de BO A nível ameaçar o planeta e tudo mais Não tô dizendo que Miss Marvel não vai tratar isso aí Mas é um pouco difícil assimilar Esses acontecimentos, né? Do UCM que a gente viu até então Uma série mais séria mesmo Com, pô, uma série completamente teen, né, galera? Porque foi sim o que o trailer transmitiu pra gente O medo até então era esse Não pode ficar muito teen, né, cara? A gente tem que se considerar que As produções do UCM que a gente viu até então É tiro, pancada Cena de ação total, entendeu, galera? Como eu falei É uma trama que traz um peso maior, né? Que carrega uma carga De trama maior Coisa que a gente não consegue enxergar Numa série muito teen, entendeu? Então é ali que se visiona o problema, né? Até então as produções do UCM Requerem sim Que seja pra galera mais velha E não pra galera mais novinha, novinha Consegue entender o que eu quero dizer ali? A essa necessidade Esse exemplo que eu dei do planeta, né? Geralmente os filmes da Marvel Tratam de ameaça no planeta Foi péssimo, tá vendo? Corta essa aí Foi horrível Mas eu acho que deu pra entender, né? O grande medo nosso É que Ainda mais com essa classificação indicativa Que é livre pra geral A série fique teen demais Fique muito bobinha, entende? Muito aliviada Sem toda essa carga Sem a carga que geralmente os filmes, né Trazem de trama, né? Os filmes da Marvel As séries da Marvel Trazem aquele negócio mais sério Aquela negócio mais ação e tudo mais Esse é o medo Temos que conferir a série Vamos precisar ver a Miss Marvel Pra tirar da prova, né? Pra tirar ali a dúvida Mas assim É O medo fica, né galera? Pô, fica a pulga atrás da orelha Será que Miss Marvel vai chutar o balde de vez? Não quero Vai ser teen total Proposta diferente De série da Marvel Vai chutar o balde Não quer nem saber Vocês acham que vai dar ruim isso aí, tá? Vai ser uma nova proposta Que talvez a gente curta Ou não A galera vai Pô Não vai curtir nada mesmo Porque assim, galera Como a gente nunca teve essa classificação indicativa É algo muito diferente mesmo É uma proposta diferente de filme De série, no caso, né De produção Consegue compreender? Ou não? Eu acho que os caras Não vão fazer isso aí não, tá? Por mais que ficou livre Pra todos os públicos Vai manter ali a certa essência do CM Porque eles também não são bobos De mudar completamente E perder o público Galera Fica aqui A questão Pra vocês comentarem, tá? Desce aqui nos comentários E comenta lá pra mim O que você acha disso aí? Eu fico com o pé Pra trás, sabe? O pé O pulgo atrás Sabe? Com o pé atrás Não sei o que eu acho, tá? Sinceramente Eu acho Eu sou sempre do time Que tem que conferir Pra poder falar alguma coisa Mas olhando, tá? O cenário atual, né? Olhando o que a gente já sabe De Miss Marvel Antes de conferir Miss Marvel Fica assim Um medinho, tá? Espero que a série surpreenda Mas eu também acabo tendo esse medo Dela ficar muito teen Sabe? Muito bobinha, sabe? Muito aliviada E sem aquela Aquela carga, né? Que a gente já comentou aqui inúmeras vezes Quero saber o que você acha Você prefere assim? Um pouco mais aliviado Mais teen mesmo, sabe? Menos séria e tudo mais Você curte assim ou não? Tem que ser na pegada do UCM O negócio mais tenso Aquela história que você Sabe? É... Você realmente entra na história Junto com a galera e tal E vai ficando cada vez mais tenso E o coração vai acender O que você curte? Comenta aqui embaixo pra mim Que eu vou estar trocando uma ideia Com você da boa E ó Manda aquele like Manda aquele like do bravo Pra ajudar a gente Que seu feedback é muito importante, tá? A gente tá sempre trabalhando aqui Postando conteúdo pra vocês Porque você tá aqui conferindo E porque você deixa o like E se inscreve Combinado? Não pode deixar se inscrever Pra também já deixar o sininho ativado E receber os próximos e próximos vídeos Porque quando sair Bismarvel A gente vai tirar da dúvida De uma vez Vamos vir aqui e falar A série tá muito tia ou não? A série tá boa ou não? Fugiu da proposta do UCM? A classificação indicativa Quebrou a série? A gente sabe que isso aconteceu Com o Venom 2 A classificação indicativa Que jogaram em Venom 2 Quebrou o filme completamente, galera Foi o ponto mais criticado do filme Faltou carnificina Em tempo de carnificina Não podia também Colocar a carnificina Que os fãs queriam Porque a classificação indicativa Não deixava Esse é o grande problema Acho que vocês conseguiram entender Como que livre pra todos os públicos Pode sim ser um problema Pra uma proposta De produção Marvel Enfim Bora ver O que que vai rolar E não esquece do sininho aqui Você tem que tá com o sininho ativado Porque a gente vai tá produzindo Muito conteúdo bom Pra você Isso é tudo, nerd Muito obrigado por você Ter sido até aqui Não esquece de deixar o seu feedback Valeu E até mais